A par de Jesus, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos rezando a novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Maria nos ajuda na oração e suscita em nós uma confiança filial em meio aos problemas, às dificuldades e às diversidades da vida. Maria foi dada ao mundo como um canal de misericórdia, para que através dela descessem continuamente as graças do céu aos homens. Por isso, não há nó que ela não possa desatar na nossa vida. Que graças podemos temer de não alcançar, prostando-nos aos seus pés? Aproximemos-nos, pois cheio de confiança em Nossa Senhora Desatadora dos Nós, aquela que está junto do trono da graça. Mas façamos isso com esperança de sermos ouvidos, pois temos uma intercessora, uma advogada infalível, cujos rogos sempre são concedidos pelo seu Filho Jesus. Entreguemos, pois, com toda confiança, os nós da nossa vida, nas santas mãos da Mãe, dizendo, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós, rogai por mim, rogai pela minha família. Amém! Iniciemos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nono dia da novena, desatando os nós da área emocional. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Rezemos o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia! Coração do nono dia da novena, Maria Santíssima, advogada nossa, desatadora dos nós, venho hoje para agradecerte por desatares este nó na minha vida. Tu bem conheces os sofrimentos que ele me causa. Obrigada por vires, Mãe, com Teus longos dedos de misericórdia, secar as lágrimas dos meus olhos, me acolher em Teus braços e me fazeres recebedor de mais uma graça divina. Maria, desatadora dos nós, Mãe querida, a Ti agradeço por desatares os nós da minha vida. Cobre-me com Teu manto de amor, guarda-me na Tua proteção, ilumina-me com Tua paz. Amém. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Rezemos com fé a oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nunca deixa de me amparar e vir em meu socorro, e a quem Deus encarregou de desatar os nós da vida dos Seus filhos aflitos. Em Suas mãos, não há nó que não poderá ser desfeito. A Senhora bem conhece o meu desespero, a minha dor. Volta o Seu olhar sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Mãe poderosa, por Sua graça e Seu poder intercessor junto ao Seu Filho Jesus, ninguém, nem mesmo o maligno, poderá me tirar do Seu precioso amparo. Portanto, eu confio à Senhora a fita da minha vida. Recebe em Suas mãos este nó que está amarrando minha vida. E eu humildemente Te peço para desatá-lo, para a glória de Deus e para todo o sempre. Que todas as dificuldades sejam superadas, que todas as barreiras sejam derrubadas, que todos os caminhos se abram e que surjam todas as oportunidades de bem a mim reservadas por Deus. E humildemente peço que ninguém tenha a força e o poder de me prejudicar, que nada tenha a força e o poder de interferir em minha vida, em meu trabalho e minha saúde. A Senhora que é minha esperança, a minha consolação, a minha força, ouve minha súplica, me guarda, me guia e me protege, segura o refúgio. É a Senhora, serei profundamente grato, para sempre, assim seja. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Vamos rezar o poderoso terço de Nossa Senhora desatadora dos nós. Ela que desfaz todo o emaranhado que se encontra a nossa vida. Todos os problemas e dificuldades entregamos na intercessão de Maria. Vamos iniciar o terço com fé, com expectativa e esperança na intercessão, na nossa advogada. Iniciemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Segunda dezena, ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Terceira dezena Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Quarta dezena Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Quinta dezena, ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Oração final. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatai os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe, santo e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém! Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações.